Um mutirão vai permitir que o devedor tenha a oportunidade de negociar dívidas e receber orientações financeiras. A ação vai até 30 de novembro. Até o final deste mês, quem tiver dívidas em atraso com bancos ou instituições financeiras poderá negociar a conta por meio da plataforma consumidor.gov. Mas atenção, só podem ser negociadas no mutirão dívidas que não possuam algum bem dado como garantia, como carro ou casa, e que estejam em nome de pessoa física. No consumidor.gov, será possível rastrear dívidas, calcular o quanto do orçamento pessoal pode ser comprometido em uma negociação e enviar propostas para se chegar a um acordo. A plataforma tem mais de 160 instituições financeiras cadastradas. É importante que a pessoa se cadastre na plataforma, que é consumidor.gov.br. A partir daí, o consumidor já cadastrado, ele busca a empresa em face da qual ele deseja reclamar ou renegociar as suas dívidas e ele vai descrever no campo lá qual é a sua renegociação. A empresa vai ter um prazo de 10 dias para fazer essa interlocução e essa comunicação e dar a resposta final ao consumidor. Depois desse prazo, abre um prazo para o consumidor de 20 dias para avaliar a reclamação e a renegociação, né? Se foi resolvida, se não foi resolvida. E aí E aí E aí